Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, um kit de falante da linha BPR de 5 polegadas, falante universal. Desde que o veículo tenha furação de 5 polegadas, seja carro nacionais ou importados, ele vai atender. Então você que é revendedor, você que tem uma frota pra atender, você que é tacadista, você que é lojista, então aqui está uma ótima oportunidade pra você que busca preço, preço especial, custo-benefício, qualidade. A linha BPR vai te atender com certeza. Você de repente quer instalar dois carros aí com furação de 5 polegadas? Porta dianteira, porta traseira. O segundo veículo, porta dianteira, porta traseira. Com preço super especial e qualidade totalmente diferenciada. Bomber é uma empresa nacional. Cada peça desse alto-falante tem 50 watts RMS de potência, totalizando 100 watts RMS de pura potência aí pra você no seu veículo. Então você comprou o kit, tem 8 peças pra você, ou seja, 4 pares. Então no alto-falante aqui, ó, nós já podemos observar que ele tem uma borda de borracha super reforçada, trabalhando o quê? Enfatizando a qualidade do alto-falante, trazendo aquele som gostoso pra você. Aqui nós temos o cone de polipropileno, tá vendo? Cone também trabalhado com o nome Bomber aqui no interno. Twitter, né, um charme esse Twitter, também trabalhado aqui em cima, né, é um triaxial, um alto-falantezinho de 3 vias, relativamente pequeno, né, 5 polegadas é pequeno. Aqui nós temos a traseira do falante, que ele é plástico injetado, o ímã do alto-falante e bobina de 5 polegadas. As orelhinhas de fixação, ele também tem, ó, tá vendo? O Twitter dele aqui é relativamente rebaixado, os instaladores gostam de Twitter assim, né, que facilita também na hora da instalação. E olha que legal, esses alto-falantes, se você já tem um projeto no seu carro instalado, ou se você tá montando o projeto, o seu projetista ou o seu instalador vem montando pra você o projeto, ele pode ser conjugado com kit de 6x9, kit duas vias, se você já tem um falante no seu porta-mala, um sub, enfim, ele é muito versátil e vai agregar mais qualidade ao seu projeto aí, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!